Se a maré não tá pra peixe, não é pra tu que vai estar Se o jogo é pra graduado, aluno novo vai te recuperar Se a maré baixar, se a maré descer, desce tem ter maré, desce maré tem ter Na vida tem seu momento, sua hora tem seu lugar A desmaré de sorte, a desmaré de azar Se a maré baixar, se a maré descer, desce tem ter maré, desce maré tem ter Mais vale esforço na vida, até mesmo na hora de errar Quem não tenta é verdade, não erra, mas ganha quem erra tentando acertar Se a maré baixar, se a maré descer, desce tem ter maré, desce maré tem ter Todo sofrimento tem sua recompensa, toda luta um momento de glória E no fim da tempestade, a maré vai baixar e surgirá vitória Espera a maré baixar, se a maré descer, desce tem ter maré, desce maré tem ter Na vida do capoeira, se a maré descer, desce tem ter maré, desce maré tem ter A força do pensamento, a força do pensamento, vai em busca de conhecimento Só quem tem boa já ir, poderá passar um bom ensinamento Espera a maré baixar, se a maré descer, desce tem ter maré, desce maré tem ter